Coezima que 10 vou falar sobre isso aqui com vocês porque é um suplemento de extrema importância para o nosso corpo e chegou na nossa loja chegou aqui para mim olha ele vem assim ó lacradinho tá aqui ó aí você puxa o negocinho aqui ó é duro tá ele vem bem fechadinho tá aqui ó coezima que é 10 cheirinho bem sutil bem levinho temos a nossa loja tá na loja do saúde ao ar livre você vai encontrar esse suplemento aqui novo coezima que é 10 que é um suplemento que vai ajudar você olha eu tô trabalhando e fazendo vídeo para com loucura aí na cama tudo eles estão junto comigo vamos aqui ó eu vou diminuir essa tela para o cantinho e vamos aqui coezima que 10 aqui é o suplemento que está na loja coezima que é 10 traz para você a reconstrução da sua célula esse componente esse suplemento aqui ele tá em praticamente todas as células do nosso corpo todas as células do corpo praticamente tá então ela ajuda em alguns componentes que quando a gente faz a ginástica vamos fazer o seguinte vou dar uma lida no texto que tá aqui porque muita gente não lê né vamos aproveitar e dar uma lida aqui coezima que é 10 suplemento alimentar de coezima que é 10 em cápsulas cada comprimido contém 50 miligramas de coezima que é 10 em cápsulas de 500 miligramas linha vegana tá coezima que é 10 é fundamental para produzir energia atp o que que é energia para a célula é aquela energia que quando você faz o exercício daquela cansada daquela sensação ai meu deus tô cansando o corpo já joga o atp já ativa o atp para ter aquela energia boa e a coezima que é 10 ajuda você a conseguir a reequilibrar essa energia energia tá então atp nas células essencial para o funcionamento do organismo e para prática de exercícios eficiente ou seja você começa uma cadência de exercício e ela não cai porque depois de três meses fazendo tratamento de coezima será que eu posso continuar gravando vídeo tá difícil o tratamento da coezima por três meses vocês vão conseguir fazer o que melhorar a força da sua célula melhorar equilibrar suas células continuando além disso reduz o estresse oxidativo e que afeta a função muscular melhorando a performance e reduzindo a fadiga então o que que acontece o que que é esse oxidativo os ácidos graxos eles fazem com que o seu corpo se oxide e isso não deixa acontecer o que que é uma oxidação sabe você ver uma dobradiça parada há muito tempo ela tá meio esverdeada ela oxidou e aí fica ruim pra abrir pra fechar fica ruim pra fazer as coisas da licença depois a gente conversa pra ela de loucura fica ruim pra vocês abrirem a porta e fechar a mesma coisa acontece ó as articulações elas ficam ruim as articulações elas se atrapalham só um minuto para já para com isso difícil trabalhar com crianças as minhas crianças então quando você ingere coezima que 10 que é o suplemento novo que tem no nosso canal vai ajudar a quando você estiver começando a se sentir cansado a fazer exercício os exercícios já vai melhorar a suplementação com coezima com coezima que 10 ajuda a repor os níveis saudáveis das desta molécula que é a coezima tá fornecendo energia energia células do cérebro evitando danos oxidativos no cérebro porque se você para de se exercitar se você para de pensar se você para de tentar resolver os problemas diários da sua vida seu cérebro vai ficar oxidado também ou seja vai ficar travado vai demorar pra você resolver algumas coisas e o melhor ela evita evita ajuda a evitar e prevenindo assim a ocorrência de doenças como alzheimer e parkinson então mexe no seu cérebro nós geramos coezima no nosso organismo só que chega um certo tempo um certo período essa coezima vai ficando mais fraca vai ficando menor vai ficando mais diminuta e aí a gente precisa fazer exercício para poder ativar mas aí ao longo do tempo a gente não consegue ativar muito tem que ter suplemento finalizando o texto dessa nossa página coezima que 10 está presente em praticamente todas as células do organismo como eu falei no entanto para sua participação da produção de ATP ou seja energia da célula para tudo funcionar ela é mais concentrada em órgãos de grande demanda energética olha que coisa interessante grande demanda energética o que seria uma grande demanda energética o coração o cérebro os rins o fígado além dos tecidos musculares que é o que está aqui nesse texto então você tomando a coezima que 10 o seu corpo vai sambar que é uma maravilha meu bem vai fazer a ginástica numa boa vai manter as suas células enriquecidas e vai ajudar a melhorar aquela fadiga aquele cansaço aquela sensação de dor muscular é isso que esse suplemento novo que nós colocamos aqui no nosso canal coezima que 10 vai fazer com que você consiga melhorar as suas células e manter o foco no seu exercício tá olha só você entrando na loja quando você entra na loja você vai verificar lá suplementos vitamínicos você vai perceber que todos eles estão com desconto todos eles porque nós conseguimos porque quem não chora fica de fora minha querida abrindo a tela aqui para falar com vocês quero agradecer de vocês terem assistido esse vídeo até o final final não até o final tá e ó coezima que 10 para melhorar a sua saúde dá uma energia boa para você para você continuar a fazer o seu treino tá bom todos os suplementos são testados é uma linha vegana e o melhor de tudo não é testado em animal só na gente mesmo tá bom beijo aquinha muito obrigado pelo vídeo de hoje ou perdão pelo vídeo de hoje não pela sua presença hoje aqui tá e acessa os links aqui embaixo www.saudealivre.com.br para você conseguir comprar os nossos produtos e eu vou falar de cada suplemento em breve beijinho tá bom 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 beijinho E aí